Oi pessoas, eu sou a Carol e neste momento eu estou colocando em prática uma ideia que ficava lá no fundinho da minha cabeça e eu tinha vergonha de assumir até pra mim mesma, a minha vontade de ter um canal no YouTube. Ah né gente, vamos tentar né, se não der certo eu apago tudo e a gente finge que isso aí não aconteceu. Quem sou eu na fila do pão pra querer ter um canal no YouTube? Eu acho que eu sou uma prof bem legal. Faz 16 anos que eu dou aula de literatura numa escola estadual, eu também dou aula de inglês e de alemão e eu acho sinceramente que a literatura é uma coisa muito maravilhosa. Não sei como é que as pessoas podem viver sem ler, eu não sei como as pessoas podem viver sem saber quem é o Áurea de Azevedo, lindo, tuberculoso ou quem é Carolina Maria de Jesus, genial, catadora de lixo. Como que as pessoas vivem sem saber isso? Não se preocupem se os problemas acabaram, estou aqui para fazer você descobrir quem são essas pessoas geniais. Daí vocês pensam, ai meu Deus, mas mais um canal de uma professora louca só querendo falar de literatura e dar aulinha? Não gente, não vai ser só isso. Esses anos de sala de aula também deixaram com algumas boas histórias para contar. Algumas, muitas boas histórias para contar. E também, né gente, nessa vida, né, quem não paga mico não tem história. Então, estou aqui para também dividir com vocês as minhas histórias. É porque eu acho que o Fábio Porchat nunca vai me convidar. Então, eu vou contar aqui para vocês as áreas dele. Abram seus corações e suas mentes para aguentar aí um pouquinho de mim no YouTube. E também é o seguinte, né gente, no momento que nós estamos vivendo, conhecimento num lugar assim tão popular e tão acessível como o YouTube é muito importante. O conhecimento não é nosso inimigo, o conhecimento é nosso salvador. Então, gente, vamos jogar nos braços maravilhosos do conhecimento, nos banhar na luz infinita e brilhante da literatura e vamos abrir a nossa cabeça, né? Vamos ser diferente, vamos ser inteligente e vamos ser crítico. Espero que vocês contem aí para os outros que isso aqui vai começar a acontecer toda sexta-feira. Apareçam aqui, nem que seja só para rir de mim, mas eu aposto que um pouquinho assim, ó, vocês vão gostar desses vídeos aqui. O próximo vídeo vai ser sobre um livro maravilhoso que eu estou lendo que tem umas coisinhas assim muito interessantes de ser discutidas, tá bom? A gente se vê por aí então. Beijão!